O que aconteceu com o time do Patético, e com o Eu Acredito? Medo, medo, estavam todos com medo. O time borrou na calça e é isso que aconteceu, e não adianta inventar outra desculpa e criar crise. E ai soberanos, cheguei nessa porra. Pra narrar, mais uma classificação heróica do São Paulo. Então quer dizer, que caiu no orto, tá morto. Desculpa, mas Gesso não morre. Muito pelo contrário meu amiguinho. Estamos em busca do título que nos pertence. A mídia, e os antes, que desacreditaram de nós. Agora vão ter que nos aguentar. Se tá ruim pra vocês agora, imagina quando nós tiver com o Tetra na mão. São três estrelas vermelhas, que temos em cima do nosso escudo. Gostando ou não, tem que respeitar. Único time brasileiro a chegar, pela décima vez na semifinal. Agora o bagulho começou a ficar sério mesmo. Só ficou os grandes. Os pequenos todos ficaram pra trás. No mata-mata, o São Paulo é tipo um serial killer. Logo no começo do jogo, após o Denis espalmar pra dentro da área, o maluco chutou e Denis meio que participou do gol, com essa bela letra. Puta que pariu. Após ninguém marcar ninguém, o Raja fez o segundo. A essas alturas, eu achei que o bagulho ia ficar louco pro nosso lado. Mas na cobrança de escanteio, Maicon, o Pepe do Morumbi, fez o gol da classificação do São Paulo. Por favor São Paulo, contrata logo Maicon. Só até 2050, nunca te pedi nada. Vai ser foda demais, ver o Maicon quebrando as pernas do CR7 no Mundial. Prepara o cu Cristiano Ronaldo. O patético mineiro fez uma pressão do caralho, mas pra quem já parou, Gerard, Luiz Garcia, Xavi Alonso, isso não foi nada. Após o desvio de cabeça do maluco, a trave fez uma ótima defesa. Puta que pariu. Trave Tafarel, pega até vento. Defendeu mais que o Denis no primeiro tempo. Foda essas pedaladas do menino Kelvin, KKK, deixou a zaga do patético mais perdida, que corintiano na escola. Foda também, Mitocheu Bastos quebrando as pernas desses vacilões. Ganso Zica dos passes milimétricos, cruzou o pró Rodrigo Caio, que acertou na trave. E no segundo tempo, o caô acabou. Denis acordou, pegou até o vento. Não passava porra nenhuma. Ganso teve as chances de fazer o segundo gol, mas ficou por isso mesmo. É como eu falei, o São Paulo tem tanta tradição na Libertadores, que se perde ou empata, tá classificado do mesmo jeito. Chefe é chefe, né pai? Agora tamo na semifinal, só esperando quem vai ser o coitado, que vai entrar no caminho do Jason. E vamos ficando por aqui, deixam o like maroto, e se inscrevam no canal. Valeu, falou. E vamos ficando por aqui.